Bom dia, boa tarde, boa noite gente, tudo bem com vocês? O canal ainda não tem intro, então todos nós teremos que lidar com isso. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo filme da Era do Gelo, A Era do Gelo e as Aventuras de Buck. Tirando o curta-metragem Sem Tempo e Paranoses, esse é o sexto filme da série de filmes da Era do Gelo. A Era do Gelo e as Aventuras de Buck é um filme de animação do gênero Aventura e Comédia, dirigido por John Donkin, escrito por Jim Hecht, William Shiffrin e Ray DeLorentz, produzido por Denise Rotina, animado pelo estúdio Walt Disney Pictures e lançado no dia 28 de janeiro de 2022. Neste filme vemos Crash e Eddie, irmãos de Ellie, querendo ser independentes para fazerem o que quiserem sem precisarem da permissão de Ellie. Em uma bela noite, enquanto o bando estava dormindo, os dois gambás decidem ir embora, sem avisar pra ninguém. No meio de toda essa liberdade toda, Crash e Eddie acabam achando o buraco que dá para o mundo perdido, aquele mundo dos dinossauros. Ao adentrarem pela entrada da caverna, os dois gambás são cercados por dois raptores ou Veloc Raptors e são obrigados a fugirem. Felizmente são salvos pelo Buck, que tenta levá-los de volta para casa, porém a passagem foi fechada por Orson, um dinossauro que tem um cérebro enorme, sendo muito inteligente, tanto que ele é um dinossauro que fala. Orson arma todo um plano maligno para dominar o mundo perdido, e agora cabe a Buck, junto de Crash e Eddie, tentarem deter o Orson. Bom gente, eu vou começar pontuando coisas que eu gostei do filme. Para começar, eu preciso falar da animação, eu achei a animação bem bonita, tipo, olhem para este pelo da Ellie, sabe, a textura, os fios e tudo mais. Nos mínimos detalhes. Outra coisa que eu gostei foi a aparição de uma nova personagem, a Z, que é um tipo de gambá, daqueles tipos de desenho animado, sabe, que espelha um cheiro forte. Temos a volta da Mama Rex, o que eu achei incrível, e também conseguimos saber um pouco mais sobre o passado de Bucky e Ellie. Agora, vou pontuar algumas críticas. Lembrando que tudo que eu falo aqui é a minha opinião e é o que eu acho. Para mim, é um pouco difícil criticar A Era do Gelo, já que é um filme que eu gosto tanto, desde criança. Mas vamos lá. A primeira coisa é o título do filme, A Era do Gelo, As Aventuras de Bucky. O título entra meio que em contradição, porque os personagens principais, ou seja, que tem um foco maior no filme, são o Crash e o Ed, e não o Bucky. Sim, ele tem uma grande importância no filme, mas a história não gira ao entorno dele. Uma coisa que eu achei bom pontuar, mas não é de tanta relevância, é que mudaram o rosto do Sid e eu estranhei um pouco. Não é aquela coisa assustadoramente diferente, mas eu preciso ser sincero e eu não achei que ficou tão legal. Como eu disse, não mudou muita coisa, mas eu vi uma diferença que me incomodou um pouquinho. Sobre a história, no caso, o filme em si. É difícil falar, mas eu não gostei, gente. Estou resenhando este filme com uma dor no coração, porque eu real gosto da Era do Gelo, mas esse filme não rolou tanto pra mim. Eu não senti que eu estava assistindo a um filme, parecia mais um episódio de uma série ou um spin-off. Eu não achei a história impactante, e isso não é porque, entre aspas, o filme tem pouco tempo. O primeiro filme da Era do Gelo tem a mesma cronometragem, e o filme é sensacional, é a história emocionante. Nesse não, eu achei o conflito não tão animador, na verdade. As cenas de ação são sim legais, mas o enredo em si, nem tanto. E tem o fato de mesmo estarem no mundo perdido, os filhotes da Mama Rex não apareceram. Nem um vislumbre deles, nem mesmo aquele dinossauro vilão do filme, o Rude. Outra coisa foi a mudança da história em geral. Tirando a esquilofêmia, eu não lembro de ter mamíferos no mundo perdido. Vocês lembram? Comentem aqui embaixo. Aí quiseram colocar o Buck junto de uma equipe, que pra mim não fazia o menor sentido, porque não tinha mamíferos no mundo perdido. Tirando a Z, que na minha opinião daria pra ter colocado ela sem a questão da equipe. Porque neste filme, o Buck precisaria mesmo de reforços. E uma coisa muito grave, Scratch, o esquilo, não apareceu. Tiraram o Scratch. A principal causa de muitos dos eventos dos filmes da Era do Gelo. Tiraram ele, gente. Estou incrédulo até agora. E eu queria ter visto pelo menos um flashback da vovó do Cid e da Amora. Mas nada também. Enfim, muitas críticas, não foi? Coloquem na balança os pontos positivos e negativos que eu pontuei no vídeo. E tirem suas conclusões se quiserem mesmo assistir ao filme. E se você assistiu, comente o que acha. Porque eu preciso saber a opinião de outras pessoas sobre este filme. E esse foi o vídeo, gente. Eu acho que esse foi o vídeo de review com mais críticas do que elogios até agora. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, acessem, se inscrevam no blog, e me sigam em todas as minhas redes sociais. Um queijo, e até a próxima. E se inscrevam no canal,